Música Olá, seja bem-vindo a mais um programa em Foco. Hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com o professor José Gaspar Ferraresi, mais conhecido como o professor Gaspar. Ele possui graduação em Química pela UEM e também Mestre em Química pela própria UEM. Ele é professor de Ensino Superior aqui da Unipar, Universidade Paranaense, e coordena dois cursos aqui na Unipar, o curso de Química Licenciatura e o curso de Química Industrial. E é sobre essas perspectivas da Química, do profissional de Química, e da Química na atuação do dia a dia, que eu converso com o professor Gaspar. Professor, muito obrigado pela tua presença, teu tempo, que sei que está muito corrido agora, para o final de ano, correções de prova, campanha de vestibular, mas com certeza reservou um tempinho para a gente tocar algumas ideias aqui. E eu começo a fazer uma pergunta, professor. Qual que é, ou quais são, aliás, as funções de um profissional da Química? O nome certo seria Químico? É, a Química seria a profissão da Química, e dentro dessa área da Química nós temos várias divisões. Uma delas seria a Química própria Licenciatura, o chamado Química Tecnológica ou Química Industrial, e o Química Bacharelado. Há uma pequena confusão entre a Química Industrial e Química Bacharelado, mas assim, é normal porque as duas acabam sendo muito bem parecidas. A Licenciatura, ela tem o foco, o princípio básico, o objetivo básico é a formação de profissionais para atuar no ensino de Química. Especificamente para isso. E apesar também do Químico Licenciado poder, segundo as atribuições profissionais, poder atuar como analista químico também em alguns laboratórios, algumas situações assim, em que não envolva processos industriais, mas também realizar algumas análises de perícia. Então tem uma série de outras coisas, não somente o ensino de Química, apesar do foco da maioria dos cursos de Licenciatura ser justamente a formação do profissional. E você coordena os dois cursos da Unipar, o de Química Licenciatura e Química Industrial? Isso. Eles têm uma situação bastante comum a nível de disciplinas, para as duas áreas elas são disciplinas básicas que são comuns, a diferença é que o núcleo comum, que é, inclusive, até os alunos assistem a aulas. Assustem a aulas juntos, algumas disciplinas, e em outros momentos eles estão assistindo a aula, cada um no seu curso específico lá, o pessoal da Industrial assistindo a parte tecnológica, o pessoal da Licenciatura assistindo na área de ensino, a parte de educação em Química, e o profissional, o bacharelado, desculpe, o Química Industrial tem essa formação aí para atuar realmente profissional na indústria, nos processos industriais. Suponhamos que eu faça o curso de Química Industrial, eu não posso dar aula de Química no Ensino Médio, no Ensino Fundamental, mas se eu quiser ser professor depois, eu tenho como dar um jeitinho brasileiro ou não? Pode, assim, o Químico Industrial, por exemplo, algumas instituições, por exemplo, a nível tecnológico, elas aceitam o Químico Industrial como professor, justamente porque envolve a parte de Química e Tecnológica. O que acontece é que quando esse profissional ingressa nessa instituição, ele depois é convidado a fazer uma complementação de estudos na área de Educação em Química. Ele tem que fazer a complementação. Possibilita isso ao formato? Então, nós temos a situação assim, o aluno, de qualquer uma das duas habilitações, tanto licenciatura quanto Química Industrial, ele terminando uma habilitação, ele pode ingressar na outra, mediante vestibular ou portador de diploma, e fazer o aproveitamento de estudos e cursar somente aquelas disciplinas para complementar. Então, exemplo, ele é licenciado, ele gostaria de fazer o Químico Industrial. Então, ele ingressa no Químico Industrial, elimina aquelas matérias que são comuns, as químicas básicas, os calcos. Ou se ele quiser optar, ele também tem, havendo a vaga, a disponibilidade de vaga, ele pode entrar com o portador de diploma. Portador de diploma. Ele não é necessário fazer o vestibular. Consegue, de certa maneira, fazer dois cursos? Dois cursos. É, muito rápido. E a vantagem, assim, a gente sempre discute até com os alunos, fala, professor, vale a pena fazer? Olha, eu digo sempre assim, é uma possibilidade a mais, porque você tem atribuições profissionais a mais. Então, existem casos até dos alunos conseguirem atuar nas duas áreas. Mas, eu digo sempre, olha, é interessante, porque você está abrindo o seu leque de possibilidade de atuação profissional. Eles acabam, muitos deles, um grande número, não todos, mas o grande número deles acaba fazendo as duas habilitações. Tanto fazendo industrial e optando pela licenciatura, ou vice-versa. E, nesse sentido, inclusive, hoje eu estava conversando com um amigo meu, que é professor de Química, estudou na Unipar, regresso, e comentei que vinha conversar contigo, etc. E ele, batendo um papo, ele citou uma situação dele que eu achei muito interessante. Ele falou que recebeu uma proposta de trabalhar numa determinada indústria aqui de Moarama, que ganharia muito mais que ele ganha dando aula. E ele rejeitou, porque ele fez opção pela docência, pela licenciatura. Digamos assim, o que te levou a buscar a docência também, Gaspar? Olha, então, no início, também, quando eu ingressei no curso de Química, eu também não tinha muito essa ideia de acabar indo para a docência. A ideia que eu tinha era ir para a indústria. Para a indústria também. Para a indústria. Tanto é que, quando eu ingressei em Maringá, a gente ingressa lá e depois você faz opção, na licenciatura ou no Química, no bacharelado. Eu optei, depois, no final, acabei participando de projetos de iniciação científica. Então, eu comecei a ter uma certa afinidade pela docência. Eu via até o acompanhamento que os professores faziam. Então, isso me interessou muito. E aí, eu terminei a graduação, já parti diretamente para o mestrado, na minha instituição, direto. E, ao estar terminando o mestrado, eu tive a oportunidade de fazer um teste seletivo para ingressar como professor do ensino médio. Eu ingressei e acabei gostando e continuei. Então, a gente procura até hoje. Então, é uma situação assim, que quem está na docência realmente tem uma afinidade muito grande. Porque você vê o crescimento do aluno. Quando o aluno entra, eu comparo assim, por exemplo, na graduação. Quando o aluno entra na graduação, você vê a forma com que ele chega, sem muitos conhecimentos do que é um curso superior, do que é a Química. E quando ele sai, ele mesmo relata para a gente, e os próprios egressos relatam para a gente, a experiência que eles tiveram, que eles aprenderam muito na graduação e também muito mais. Também muitas coisas no ensino mesmo, atuando como professor. Então, isso é muito gratificante como professor. E você percebe esse foco, essa dedicação à docência no curso de Química e Licenciatura? É, também, apesar de a gente ter os alunos, por exemplo, de Química e Industrial, alguns até perguntam, ah, professor, depois eu posso optar, se eu quiser atuar no ensino? Também falam, não, você pode, né? Ou você pode atuar no ensino superior, obviamente fazendo uma especialização, um mestrado, um doutorado. E também no ensino médio, se você quiser, você pode optar. Só que aí você vai ter que, então, complementar essas matérias a nível de... Essa carga horária. Essa carga horária da parte de educação, que é educação em Química e educação, que ela é obrigatória para atuar na docência, no ensino médio. Quanto tempo tem o curso de Química aqui na Olipar? Então, nós temos os dois cursos. O Licenciatura hoje, ele está, a partir de 2010, ele foi implantado com uma matriz de 3 anos, né? Uma carga horária de 3.260 horas. E o Química Industrial, em 4 anos, com uma carga de 3.360 horas, horas-aulas. Os dois são obrigatórios, tanto o Industrial como a Licenciatura, até estágios? Isso. Os dois, assim, o foco, né? O Licenciatura é o estágio, que hoje, pela questão da... Até das chamadas práticas como competências curriculares, é exigido uma carga horária muito grande de estágios e de práticas, assim, em sala de aula. Então, o aluno já, a partir da primeira série, ele não ministra a aula, mas ele já faz o acompanhamento através de estágios de observação em sala de aula. E, a partir da segunda série, ele já parte para atuar já em sala de aula, né? Como professor. Aí, na segunda série, ele envolve o conteúdo de ciências, que também, né? O Químico pode atuar como professor de ciências no ensino fundamental, né? Ou Química e Física no ensino médio. A Física também é possível? Ele pode atuar segundo o que a legislação é referente à educação. E ele, então, na terceira série, ingressa já na sala de aula para atuar, aí sim, no terceiro ano de Química na Licenciatura, como estágio para a Licenciatura. E, no Química Industrial, na quarta série, que seria no último ano dele, ele faz, então, o estágio obrigatório fora da universidade, ou numa indústria, ou em laboratórios que fazem análise de controle de qualidade, ou seja, uma série de possibilidades que ele tem. Mas os dois estágios, eles são obrigatórios. Esse ano de 2011 é o ano internacional da Química. Isso, correto. Sobre esse assunto, professor, a gente volta no próximo bloco para conversar um pouquinho. Por que 2011 é o ano internacional da Química? E qual é realmente o perfil, o raio-x, que a gente pode tirar do profissional de Química? Não sai daí, a gente volta já, já, depois do nosso intervalo, conversando hoje com o professor Gaspar, e sobre a questão do profissional de Química. A CIDADE NO BRASIL